É isso aí, já estamos de volta, 17 horas, 27 minutos. E aí, Sarará, tudo certinho? Tudo maravilha. Coisa boa, hein? Gente, quero pedir uma salva de palmas para a rapaziada do grupo Camisa 10. Que maravilha. Vamos a partir. Que isso, hein? Estamos aqui recebendo a rapaziada do Camisa 10. Uma honra estar recebendo vocês aqui, rapaziada. Que isso, a honra é toda nossa, né, Questão? Toda nossa, tá maluca, a gente escuta o Júnior Belo já faz muito tempo. Faz um tempinho já, faz um tempinho já. Na Goiânia, você é muito bem ouvido lá também, pela galera que curte o pagode. Legal, cara. A gente tem esse trabalho também, respeita pra caramba. Que legal. Estamos ao vivo aqui, ó. Dá um alô aqui pro pessoal aqui. Salve, família. Aí, pessoal, Camisa 10 aqui com a gente. Eu vou fazer diferente, vou pedir uma música pra gente compartilhar a nossa entrevista aqui. Pessoal que tá curtindo aí no aplicativo e no site, corre lá pro Facebook da Rádio Metrô, que vai começar agora o bate-papo maneirasso com essa rapaziada. Tá bombando aqui no sul, primeira vez que a rapaziada tá descendo. Então chegou aí, compartilha. Camisa 10 na Nova Metrô. Bora lá? Bora. Que honra. Rádio Nova Metrô. Primeira vez de Camisa 10. Aqui mostrando um pouquinho do nosso som. Somzinho, pagodinho goiano pra vocês aí. Vamos balançar. Deixa eu ser o seu Camisa 10, titular jogando aos seus pés. O amor é jogo só de dois, e a torcida fica pra depois. Todos sabem que eu sou só seu, no final vai dar você e eu. E não tem substituição, só você e o resto é da segunda divisão. Não me tire do jogo, não faça bobagem, não me expulsa assim da sua vida. Quem apinta não é a torcida, isso é óculos caindo. Eu sei ter muita bandeirinha, querendo a maldade, impedindo o nosso gol de placa, da madeira sem ter feito nada, é sacanagem. Mete o pé e joga pra escanteio, vai. Toda se recalca e quem não cola mais, faz tudo pra identificar a sós. Você comanda o jogo embaixo dos lençóis. Quando o dia passa e a noite vem, bate um desespero que não me faz bem. Muda minha vida, dá cabeça aos pés, só pra ser eternamente o seu Camisa 10. Deixa eu ser o seu Camisa 10, titular jogando aos seus pés. O amor é jogo só de dois, e a torcida fica pra depois. Todos sabem que eu sou só seu, e o final vai dar você e eu. E não tem substituição, só você e o resto é da segunda divisão. Vamos aplaudir! Tá aí, gente! Camisa 10 aqui na Rádio Nova Metrô. Que legal, cara! Eu quero mandar um abraço pra Eloá, que tá aqui com a gente. As meninas, né, Sarará? As meninas estão aqui com a gente. 10 às 10 da manhã estão aí. Grandes responsáveis. Caraca! Obrigado pela espera, pelo amor de Deus. A gente não queria ter feito vocês esperarem. Ô, Angelo, resume pra gente o que aconteceu. Resume pra gente. Cara de Deus! Vou tentar resumir o Pichulo e o Fechão vai me ajudar. Mas só pra eu entender, desde Goiânia vocês estão vindo, São Paulo, teve show. Explica pra gente como é que foi essa vinda aí. Passamos em Uberlândia, inclusive a gente tava junto com o nosso parceiro Vinícius Sudário, que não pôde vir, por motivos maiores. Mas a gente vai tá junto lá hoje, né, fazendo um evento pra vocês, quebrando tudo. Camisa 10 Vinícius Sudário. Infelizmente o nosso ônibus lá próximo a Joinville quebrou. E é um ótimo ônibus, inclusive, é... DD, né, este DD. É, excelente. É, excelente ônibus, só que teve um problema não só elétrico, né, parece que foi mecânico também. Então foram dois problemas. Foi às três da manhã? É, por volta das três da manhã. Depois do show? Cara, na realidade a gente tava vindo... A gente tava vindo direto. Ah, entendi. A gente vai fazer quatro shows aqui, a gente vai fazer um em Santa Cruz do Sul, aqui em Porto Alegre, e vamos fazer, depois voltando, em Joinville e Curitiba. Ah, saquei. Certo? Então a gente ia fazer voltando. E aí, quando a gente tava passando por Joinville, quase passando por Joinville, chegando em Joinville, que detectou o problema, e aí não teve como a gente seguir viagem. E a gente tentou, por várias maneiras, tentar resolver isso aqui de madrugada, não foi difícil. É difícil. A gente só conseguiu, no comecinho da manhã, por volta de oito horas, na hora que abriu a locadora, a gente locou o carro pra poder vir participar dessa entrevista, pra nós é de suma importância também, tá falando com o pessoal da ONG. Que maneiro, então fizeram um esforção pra estar aqui com a gente. Pô, que legal. Pô, que legal. Que bacana, hein? E a banda tá chegando já. Tá chegando. Tá chegando. A gente veio na frente pra poder honrar com vocês. Vinha todo mundo, né, pra fazer um negócio. Sim, sim, sim. Daquele jeito, só que infelizmente a gente vai ter que chegar a minha direita toda noite. E ontem, né, falando sobre isso também, ontem o Fala Comigo, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Em Santa Catarina também. Aqui, né, que sabe, né? A gente tem que fazer uma oração ali. Tem que fazer. Por volta de Jovem Filha ali, e o povo fala pra você. Por favor, gente, quem enterrou de terra essa cabeça de burro? Tira daí, pelo amor de Deus. Brincadeira, brincadeira. Inclusive, a gente vai estar em Jovem Filha na manhã, né? Então, é, a gente... Inclusive, mandar um abraço pra galera do Fala Comigo, que esteve em Goiânia. Esses dias também. Sim, sim. Tamo junto lá, todo o Daniel Coelho, toda a família lá, Leandro Brito. Toda a turma. Mas deixa eu te falar, Junão, apresenta a turma pra gente, por favor. Vou apresentar, Junão. Eu sou o Angelino, meu parceiro Erlon, meu parceiro Pichulinha, o brabo, o nosso dançarino oficial. É, o dançarino? Bailarino do caderno. Hoje ele tá segurando aonde? Hoje ele tá cansado da viagem. Nós viemos... Dançarino? Vocês podem falar, mas já jogando tudo aqui, era quanto? 110? Nós viemos a 160, 180, tranquilo? Tranquilo, a gente, ó. Com o coração. A gente é baixo. Mas vai de boa. Na hora dos patas, a gente... Já joga. É, com cinto, gente. Com cinto e segurando. Pelo menos uma parte da segurança nós fazemos. Deixa eu falar pra vocês. Eu queria que vocês resumissem pra gente, porque... Esse audiovisual de vocês, que eu acho que é o grande responsável, né? De tá acontecendo tudo isso. Eu acho que começou um pouco antes. Quero que vocês passem pra mim, porque eu acompanhei por cima. Foi um pouco antes da pandemia. Foi isso? Sim, sim. Fala um pouco pra gente, resumindo esse novo projeto que vocês fizeram. Aliás, acho que saiu mais um, né? Que tá no canal do Brito também. Sim. Fala pra gente um pouco. Foi antes? Eu vou começar aqui. Os meninos vão me ajudar. Na verdade, o nosso audiovisual, a primeira vez que a gente teve a ideia foi o Imposito Pichula. Que ele... E a gente tava lá e a gente precisava mostrar um pouco do nosso trabalho pelo Brasil. Né? Que a gente não tinha nada gravado. Os que tinham gravado eram meia boca. Então a gente queria mostrar... Já tinha uma banda que tava começando a entrosar bastante. Um grupo que tava começando a entrosar bastante. A gente falou, pô, a gente precisa mostrar nosso trabalho pelo Brasil. O Pichula sentou com a gente, pô... Vamos ver se a gente grava com o Leandro, o Brito, pô. Vamos lá, vamos conversar com ele. Vamos ver quanto que custa e tal. Vamos fazer um caixa da banda. Vamos se organizar pra acontecer. Resumindo. Gravamos... Conseguimos contactar o Leandro Brito. Como o Brasil é um pouco perto de Goiânia, a gente conseguiu gravar lá em Goiânia mesmo. Gravamos, soltamos no canal dele. Graças a Deus teve uma... Uma volta. Isso, isso mesmo. Foi em abril, né? É, foi. Um mês depois, né? Foi. A gente gravou em novembro, só que a gente só conseguiu lançar com qualidade. A gente tava buscando métodos pra promover, pra poder girar esse material, né? Da melhor forma possível. Então a gente só conseguiu lançar ele em abril. É. Em abril, em março ou abril? Entre março e... É. Depois do início da pandemia. E depois que lançamos, é... Contactamos uma equipe de mídia, né? E tivemos a ideia de fazer mais um DVD lá em Goiânia. Mesmo no meio da pandemia. Mesmo no meio da pandemia, só que a gente já tinha voltado alguns shows nos bares, né? Daquele jeito, sentadinho, pra voltar lá no DVD. Na queda da onda. Ah, tá. Então esse que vocês lançaram em abril, não é o que tu tá com a camisa laranja? Não. Entendi. Aquele lá do... Então o do Leandro Brito veio antes daquele lá. Entendi, entendi, entendi. E aí depois a gente particionou esse do Leandro Brito. A gente particionou, né? O do Leandro Brito e conseguiu lançar ele bloco por bloco. E aí a gente pegou, iniciou o trabalho com ele. Depois a gente pegou, gravou esse material, né? Lá no... Que a gente, no Petra Gastou Baila em Goiânia. Muito bom. E aí a gente pegou... Que foi o Boom que a gente pegou, lançou com a nossa música autoral. Você me usava. Você me usava, né? E tal. E aí... E as outras também, né? Isso mesmo. Eu tô olhando o Rodrigo, nosso técnico de som, que é o que veio dirigindo o carro a 200 por hora. Tá lá fora fazendo gesto de coração. Obrigado. Se vocês entendessem o que é a resenha dessa banda, vocês não tem noção. Inclusive, eu quero agradecer, aproveitar que a gente tá ao vivo, nosso parceiro Rodrigues Nardi. Falou, Rodrigues. O técnico de som que fez todo o esforço pra gente fazer os nossos shows e ainda chegar aqui pra rádio hoje. Ele que foi lá, locou o carro, fez toda a diferença pra gente poder estar aqui, cara. E encarnou o Ayrton. Vamos aí! E encarnou o Ayrton Senna nele também, senão não tava aqui, né? Tá maluco. O pé pesado é dele. Aí bombou, cara. Aí começou... Vocês começaram a ficar ali na lateral do YouTube. Eu acredito que todo mundo tenha conhecido o projeto do Camisa 10 assim. Vocês sendo recomendado, né? E aí, o que eu falo, né? É diferente do ser recomendado de qualquer jeito e do ser recomendado com qualidade. Até porque a gente não tinha dinheiro nenhum pra colocar pro recomendado, né? Exato. A gente tinha dinheiro pra gravar, né? Foi o orgânico. Foi o orgânico. Então, pra Deus, cara. A galera abraçou o projeto de uma forma muito bacana. E, inclusive, já pegando o gancho, já falando de materiais, a gente deve estar lançando sexta-feira agora um EP pequeno com cinco faixas, né? Que é o ensaio do K10. Que é a preparação pro nosso DVD que a gente deve lançar já no início de 2022, que já vai ser o outro DVD também. Então, esse ensaio do K10 vai ser só uma degustação, um pouco do que é a nossa resenha, né, Angelo? É daquilo que a gente gosta de ouvir, de fazer quando a gente tá na nossa resenha. Então, a gente fez uma baguncinha legal. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante também. Ficou bem bonito. Que legal, cara. Sai, você me usava aí? Que isso. Bora? Bora fazer aqui, você me usava, que daqui a pouco a gente tá finalizando a nossa entrevista, que a rapaziada tem que descansar, que tem show hoje, gente. Hoje tem... Aliás, tem dois, né? Exatamente. Tem Santa Cruz ainda. Primeiro, vamos lá em Santa Cruz do Sul. Vamos sair daqui, já vamos direto pra lá. E depois vamos voltar e fazer aqui. Vamos conhecer Santa Cruz antes de mim, Sarada. Viu? A rapaziada tá voando. Bora lá, bora lá. Rádio Nova Metrô. Daquele jeito, vamos balançar, papito. Você não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava. Você passava um sentimento surreal no beijo, jurava que era amor, mas era só desejo. Não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava. Você me fez apaixonar só de maldade, me dói saber que nada era de verdade. Sacanagem, sacanagem, eu vi amor, mas era só. No desespero da carência, não dá pra saber aonde você tá se metendo. Com muita sede ao bote, não dá pra saber se é água pura ou se é veneno. Porque no fundo ninguém sabe o quem é quem. Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem. Tava bom demais pra ser verdade, mas eu tava cego pra ver a realidade. Você não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava. Você passava um sentimento surreal no beijo, jurava que era amor, mas era só desejo. Não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava. Você me fez apaixonar só de maldade, me dói saber que nada era de verdade. Sacanagem, sacanagem, eu vi amor, mas era só. Miragem. Tá aí, gente. Tirando onda, hein. Que isso. Coisa linda. Só pra quem já foi usado já alguma vez na vida aí. Gente, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá curtindo a Rádio Novo Metrô. A Chayane Martins. Valeu. Guiana. Marcou aqui a Guiana. Que mais? Cris Fraga. Aguenta coração. Letícia Ferruz. Me ajuda aí. Cris Fraga, teu primo tá na live. Meu primo tá na live aí. Ah, ô Cris, o Cris é em Rio Pardo, um pouquinho antes de Santa Cruz. Bora lá, Cris. Curti aí, camisa dessa. Tô bora. Jarbas Henrique. O Rodrigo também tá com a gente. Que legal, gente. Muito. Quero agradecer as mensagens e agradecer também os pacientes, né, que aguardaram aí a nossa entrevista. Muita gente aqui com a Rádio Novo Metrô. O Eduardo ganhou o ingresso, vai tá curtindo o show hoje. Tudo é linda. Cadê o Eduardo? É sobre isso que eu quero falar hoje, então, gente. Qual a expectativa, rapaziada? Vocês escutaram muito falar de Porto Alegre, com certeza. Aqui, quando o pessoal tira pra gostar de um... Ó, tá aqui o exemplo, ó. Tira pra gostar de alguém, cara. É muito verdadeiro, eu costumo falar. É verdade pra você, mano. Sem demagogia nenhuma, sem exaltar nada. Todo mundo que chega na gente fala... A gente já sabia por outras pessoas, assim, mais próximas. Todo mundo que chega de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, fala. Mano, não tem cidade mais pagodeira que consome pagode igual Porto Alegre e região. Sim. E eu ficava nessa expectativa. Eu falei, meu, a gente tem que conhecer o sul do Brasil. Eu não vou lá nunca nessa maneira. E eu falei, acabou que a gente sentou, falou com o nosso parceiro Joem, inclusive mandou Um abraço pro Joem. O Joem, vamos dar... Isso porque já tem um tempinho que a gente conversa, né? Dá uma baixa aí, a gente vai arrumar um show pra vocês. Lá pode ter certeza. Vamos ver como é que tá a procura. Não dê outra. Graças a Deus já entraram em contato. Agradecer a galera do... Samba Sem Lei. Aniversário de Samba Sem Lei ou Além do Samba, né? Além do Samba, isso. Boa. E eu queria aproveitar o gancho pra mandar um abraço. Porque a gente passou por... Graças a Deus. A gente passou por São Paulo. A gente fez um show lá em Birigui. E de lá a gente saiu um fã-clube. Fã-clube de São Paulo. Tá na hora aqui. Passamos por BH e Uberlândia também. Saiu mais dois fã-clubes de lá também. E todos os shows, casa lotada, coisa boa, tipo assim. E nem passamos por Porto Alegre direto. Já tem um fã-clube do Sul, que é uma honra pra gente também. Então, eu queria mandar um grande beijo. Grande beijo. Pois é, fã-clube do Sul. Já que você mandou aí, ó. A Shai, que você falou da Guiana. Ela é do fã-clube do Norte. Exatamente. Que ela tá na Guiana, né? Mas ela é de Berém do Pará. E se não me engano, ela começou a... Pediu pra fazer o fã-clube quando a gente deu entrevista pro pessoal do Sul, do Dito e Feito Podcast. Ô, maneiro. Então, ela pegou e falou, cara, gostei de vocês, curto vocês, a gente pode montar um fã-clube aqui. E, graças a Deus, no final de janeiro a gente vai estar lá também, lá em Belém, São Luís, se Deus quiser, também, naquela região norte também, mostrando o nosso trabalho. Mas eu queria aproveitar pra mandar um beijo pra todos os fã-clubes. Fã-clube de Goiânia também, que foi o primeiro, né? Pode esquecer, senão elas vão assassinar a gente. Então, pra todos os fã-clubes, sem distinção, muito obrigado pelo carinho que vocês dão. Vocês são combustível pra que a gente possa acreditar e ter conhecimento. Que legal, gente, que legal. Pessoal, tempo é curto aqui, a rapaziada tem show em Santa Cruz, ainda duas horas daqui em Santa Cruz, né? Uma hora e pouca. E depois volta ainda pra fazer o show na Imperadores do Samba, juntamente com o Sudari e o Hades. Então, rapaziada, quando voltar, com o tempo, a gente vai bater um papo aqui, contar toda a história. Eu gosto de fazer uma entrevista da Linha do Tempo, primeiro CD, composição, produção. Vamos bater um papo maneiro aqui com o tempo, quando vocês descerem de volta, beleza? Tem que queimar uma carne, cara. E eu vou falar pra vocês, não quero dar spoiler, não, mas eu acho que tá bem breve essa volta. É? Opa! A gente chegou e parece que já estão marcando a nossa história. Vou dar spoiler, sim. Em breve nós estamos voltando. Chegando, passou o carnaval aí, filho. Esqueci. Prepara. Rapaziada, vou pedir uma pra gente finalizar, que a gente já vai agradecendo a você que esperou. Daqui a pouco, daqui 15 minutinhos, a gente já abre uma nova live com o Samuca Samba Livre. Tá chegando aí. O Samuca e Samba Livre vai estar aqui com a Rádio Nova Metrô, daqui 15 minutinhos. O que que sai pra gente aí, ô Angelino? Vou ter que fazer pra gente fazer essa resenha, né? Eu não posso esquecer de fazer essa resenha aqui, que a gente costuma fazer no show. Foi uma das coisas que deu um diferencial no Camisa 10 hoje. Passa nada e nem pode. Cabelinho, tá aí. Malak, Eslim, Paulinho. Era uma vez que eu tinha no final de semana. Brotei com ela lá no baile da Colômbia. Nada ficou na onda, rebola tua malandra. Tocou 150, o teu bumbum balança. Fico tranquilo quando eu tô do lado dela. Foi uma questão de vir da pista pra favela. Fico encantada, cabistada é minha janela. Ela trocou pete e gatou pelo meu pouco morta dela. Ela é mó gato e tem uma cara que não vale nada. Tirou a roupa e ela abelada. Então só não me olha, me banha, me beija, me arranha. É tão gostoso esse momento que não é tema cama. Outro dia ela me disse assim. Tô com saudade de volta, Angelino. E ela sabe que eu gosto. Ela sabe que eu chamo. Fica pedindo colo. Eu vou fazer de tudo pra você ficar. Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido. E se um dia correr e a não colaborar. Prometo que arrumo um tempo pra ficar contigo. Ô garota, sei que você gosta muito desse clima. Sei que você quer um pouco da minha brisa. Só peço que entenda essa minha louca vida. Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem. O governador cê baixa o preço da passagem. Que pra casa das cheiras é mó viagem. Na moral, sacanagem, então deixa. Eu prova tua boca, mexa. Só lave, só lave, fogo ladinho, bochecha. Meta famosa, ambulante, além do ambulante. No melhor estilo, rau ou seixas. Atravessando o rio, cê tem nem passagem. Sozinho, cheio de fome, ouvindo sabotagem. E os bucha detesta, cada vez não presta. Eu quero ver melhor e quero novidade. A sereia mais doidada do mar. Sentada na pedra, expulsada de casa porque não cumpria regra. E o alô a te falar, que o amor bendado não se nega. Era melô do camelô e Copacabana. Que namorava do rodida de Planema. Não tinha gana pra comprar roupa bacana. Te disse meu amor, te trouxe esse poema. Eu te trouxe floriz, eu te trouxe brama, eu te trouxe esco. Ela gostou do K10, falou que era sagrado e me guardou dentro do seu sutiã. Eu quero ver teu corpo bebê, te encontro as nobre. Você vai me ver na TV, fazendo os corre. Tô gravando meu DVD, cadastra no TVZ. Se for loucura nova, a gente se resolve. Fé pra isso, vai no lobby pra não ter que usar o resolver. Eu não sei qual seu DDD, fala bem que eu sigo você. Se for pra separar, depois não se devolve, se dissolve. Como se não fosse nada, explicando quase tudo. Seja pra mim só, seu amor malvado. Que isso, gente. Boa dia, meu bagulhinho. Tá aí, que ótimo onda, hein. Parabéns, rapaziada. Ela revenha, que a gente gosta de misturar. Parabéns, rapaziada. Sucesso na caminhada, mais uma vez. Obrigado, Júnior. Gente, sucesso mesmo. Mais uma vez, eu queria agradecer pelo espaço Júnior Belo, que a gente acompanha bastante lá em Goiânia, em Goiás. Que legal, cara. Toda a região. Obrigado de verdade. E dizer que a gente espera em breve voltar pra queimar uma carne agora. Bora, bora, bora. E da próxima, se Deus abençoe. Se Deus abençoe, é pra já apresentar o nosso novo DVD também aqui. Já pra trazer essa novidade pra galera aí, que vai ser bacana pra caramba. Então tá aí, gente. Agradecendo mais uma vez, Camisa 10 aqui com a gente. Vamos tirar uma foto agora aqui, rapaziada. E logo, logo, tem Samuca aqui na Rádio Nómetro. Vamos de Camisa 10, você me usava. Em seguidinha, a gente tá de volta. Já, já, a gente tá de volta. Bora lá.